Então, boa noite, meu nome é Saulo Magalhães, eu sou professor do curso de Psicologia e também do projeto de extensão Bem-Estaruna, que envolve cursos na área da saúde e o nosso curso de Psicologia aqui na cidade de Uberlândia. Eu estou aqui hoje para apresentar um pouco a realidade daquilo que nós estamos vivendo nesse semestre, nesse projeto de extensão. O projeto tem basicamente duas vertentes. A primeira vertente nós intitulamos saúde na comunidade e a segunda vertente é a saúde da mulher. Ambas as vertentes estão estruturadas numa perspectiva interdisciplinar e de promoção da saúde. Quando nós falamos interdisciplinar, nós estamos contemplando basicamente seis áreas, né? São elas nutrição, psicologia, biomedicina, fisioterapia, odontologia e estética. São os nossos cursos aqui que envolvem saúde e a psicologia. E hoje eu quero apresentar, os alunos que estão aqui, que estão acompanhando esse processo, nós tivemos uma primeira estação, né? Que envolveu alguns estudos teóricos, que envolveu a participação de convidados para estar com a gente. E hoje eu quero apresentar para vocês as ações que estão previstas no nosso planejamento para serem desenvolvidas no mês de novembro e dezembro. Os alunos vão poder optar por uma dessas quatro ações que serão apresentadas para poder, então, desenvolver essa segunda parte do projeto de extensão. E aí eu vou dividir minha tela agora com vocês para apresentar quais são essas ações que nós conseguimos organizar frente aí à vertente dos nossos projetos. Do nosso projeto, né? São duas vertentes, como foi dito, que é saúde na comunidade e saúde da mulher, né? Então, a divisão ficou basicamente assim. Nós vamos propor duas ações vinculadas à saúde da comunidade e duas ações vinculadas a saúde da mulher. Os alunos vão poder optar inicialmente por uma dessas ações, né? Quem tiver interesse em mais de uma ação vai poder também estar presente em outra ação a partir da disponibilidade de tempo, mas inicialmente espera-se que o aluno se dedique em uma dessas ações. A primeira ação envolve uma perspectiva de teleatendimento. Nós tivemos, na semana passada, um treinamento introdutório com a Paloma, da Secretaria Municipal de Uberlândia, ela é enfermeira, e ela apresentou para nós um protocolo que a Secretaria aqui da cidade tem desenvolvido na abordagem de idosos. Em especial, nós vamos contemplar um território aqui na cidade chamado Bairro Planalto, que é assistido pela atenção primária na Unidade Básica de Saúde do Bairro Planalto. A proposta, então, dessa primeira ação é que os alunos possam ir até a unidade, eles podem optar por ir na parte da manhã ou da noite nas quartas-feiras, e a unidade vai disponibilizar linhas de telefone em um local adequado, e eles vão fazer esse teleatendimento junto a essa população idosa, verificando a partir do protocolo que foi nos apresentado, a realidade, a condição de saúde desses idosos, reportando posteriormente isso à unidade de saúde da região. Então, esse é o teleatendimento, ele vai ter início na próxima quarta-feira, e deve ir até a primeira semana de dezembro, às quartas-feiras. A segunda iniciativa envolve a temática de saúde do homem, que tem como campanha especial no mês de novembro, conhecido como Novembro Azul, e vai acontecer na ARUR. ARUR é uma associação de pacientes que têm o diagnóstico de reumatologia, que fica no bairro Laranjeiras, aqui da cidade, e a ideia é que na última quarta-feira de novembro a gente desenvolve um evento interdisciplinar, presencial, para os pacientes, para os usuários dessa instituição, na área de saúde do homem. Então, apesar de Novembro Azul ter uma proposta específica na área de câncer de próstata, a ideia é que o evento possa ser mais abrangente, uma visão interdisciplinar de saúde do homem. Então, está agendado para o dia 24 do 11, uma quarta-feira às 19 horas. Então, uma equipe provavelmente vai estar conduzindo essa ação aqui, organizando, estruturando e tudo mais. Uma outra ação agora, envolvendo saúde da mulher, apresenta para nós uma possibilidade de abrir a nossa instituição para o público. O evento chama Una Mulher, e a ideia é que ele ocorra no dia 8 do 12, uma quarta-feira, à noite, aonde nós iremos propor ali ações específicas com a perspectiva interdisciplinar de promoção da saúde. Então, orientação nutricional, algum tipo de orientação em saúde mental, ou todas as outras vertentes que nós temos aí dos alunos e as suas graduações, serão apresentadas a partir de iniciativas com viés de promoção da saúde para o público feminino, né? A ideia é que a gente possa ter um evento, assim, bem dinâmico, inclusive conseguindo aí patrocinadores, talvez até brindes e outras perspectivas que tornam o evento atrativo e, principalmente, para que a gente consiga, então, convidar mulheres que possam vir até a unidade e estar, nesse dia, sendo contempladas ali com iniciativas em promoção da saúde, tá? E, por fim, na área de saúde da mulher, para aqueles que optam, optaram em ficar 100% remoto, por se sentirem ainda inseguros em sair de casa, a ideia é que, nesse quarto grupo de alunos, possa ter o desenvolvimento, a produção de uma cartilha, de um e-book na área de saúde da mulher, numa visão interdisciplinar. Então, a perspectiva é que a gente apresente aí, a partir dessas seis áreas, né, que são seis cursos de graduação que nós temos aqui, um conteúdo em comunicação e saúde, apresentando ali orientações bem específicas, fundamentadas na literatura, mas uma linguagem acessível, que possa ser de uso da sociedade especial das mulheres concernente a essa área da saúde da mulher, tá? A ideia é que essa cartilha fique, possa ser desenvolvida, então, e que fique pronta até o dia 1º do 12, para que, posteriormente, ela possa ser divulgada nas redes sociais e até, quem sabe, impressa e distribuída também no evento do dia 8 do 12 e na mulher, tá bom? Até os nossos encontros começaram no mês de setembro e, até o encontro de hoje, nós tivemos aí alguns estudos teóricos, como foi dito, e também algumas, alguns convidados para estarem com a gente. Além disso, nós tivemos um evento acadêmico para poder afirmar o Outubro Rosa, onde, a partir de uma mesa interdisciplinar, nós debatemos um pouco sobre o cuidado da saúde da mulher, em especial, a partir da oncologia, né? Durante o mês de novembro, então, a ideia é que os encontros, os projetos de extensão possam ser desenvolvidos pelos grupos de atuação, a partir das atividades que cada aluno vai estar envolvido e eu vou estar supervisionando isso, tá bom? Então, para esse contexto nosso é isso, né? Junto com os outros, o conteúdo escrito do relatório, eu estou mandando também esse vídeo para poder traduzir o que nós temos feito aqui na cidade de Uberlândia, no projeto de extensão Bem Estarudo, tá bom? Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Obrigado.